Vem, já foi de dinheiro agora nós! Vamo, vamo, vamo! Bate! Valeu, Nick! Vamo confiar, velho! Vamo confiar! Vamo, vem, sai! Vem, vem jogar! Vamo, vem, tem que confiar! Vamo, vem, tem que confiar! Jogou? Ah, você tá machucado ali? Ah, eu tô com gripe, né? Mas eu vou trocar, ficar aí, né? Fazer parte do... né? Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Vem, calma, calma, calma! Vamo, vamo, vamo! Olha aqui! Coisa de louco! É o Univaldo que mandou! Olha, coitado de mudar! Vamo, vamo! A gente tem que fazer ideia! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! E o Enrique também! Nossa senhora Caetê! Olha lá, ele tá no garganta, né? Olha lá, ele tá lá no, dentro do campo. É? Enrique! Aquela hora ali, eles sazem correndo atrás da jogada, velho! Olha lá os caras pegando no pé dele! O Enrique! Ele faz proposta para falar o jogo. Samuel, né? Boa, Marcelo, boa. Tá bom, tá bom. Vou só esperar a hora dela chegar. Chegou cedo o homem. Vem jogar, vem jogar. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Eu já sei minha senha. Olha como que eu não sei. Nada, nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acho que é mesmo. Nossa, o embalque tem 14 anos. Vai mais do lado, vai mais do lado. Vai do lado, Lu. Vai do lado, Lu. Vai do lado, Lu. Fecha! Fecha! Vai, vai! Sobe, sobe, sobe! Isso! Na área, Lu. Na área, Lu. Na área. Valeu, Caeté. Desiste, não. Boa, Marcelinho. Aqui, Caíque. Caíque. Aqui, Caíque. Bate. Bate! Bate! Caeté. Boa, Nikito. Boa, Nikito. Boa, Nikito. Boa, Nikito. Boa, Nikito. Valeu, galera. Tô acerta, ó. Tô acerta. Tô acerta, cada um. Vamos... Eu, eu, eu. Com a galera aí. Até o fim. Até o fim. Até o fim. É, amarelo! Cadê ele? Cadê o Belaya? Está escondido lá. Olha lá que bateu aqui. Eu vi. Boa, Alê! Agora foi. Ele deu... 2x1 para nós. Ele deu um gol, mas ele salvou. 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 Deu azar naquela bola ali. Foi. Alê, ele bombou errado só, né? Bombou para frente. Chegou! Vamos! 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 Vou cair para andar o maricão. Pega a bola lá, cara! Vem! Oh pero deixa eu morrer! Cai! 取ra a bola! Seleppy,��를. Ixi! Aperta aí, aperta aí já! Isso aí, agora sim. Parabéns, parabéns. Não, Marcelo, está errado. Os dois campeões, os dois campeões. Foi falta, se não foi falta é nosso. Aham. Ele está querendo dar um golzinho para os caras. Boa, Luquinha, boa! Ah, ô Siri, você está de brincadeira, velho! Ah, mas o Ruizão está querendo dar o gol para os caras. É lá atrás, Siri! Não vira não, hein? Vai, 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 vai! Não vira não, não vira não, não vira não. Vamos, vamos, vamos! Eu acho que ele está errando mesmo de ruim. Vira o jogo, vira o jogo! Ô Luquinha, vem aqui, Luquinha! Vamos, Marcelinho! Isso, moleque, bate! Bate, Marcelo! Bate, Marcelo! Ai, Marcelo! Bate, Marcelo! Bate, Marcelo! Aham! O que? Ele tem! Ele tem! Ele puxou? Foi o... Foi o qual aqui? O meu nosso? O cara mandando ele tomar no cu, tá? Foi o nosso? O Wallace! Hã? Foi o nosso? Foi o nosso? Eu sou o Nikita. Foi o churadeiro também, seu time aí, né? Ô Siri, mandando você tomar no cu lá no banco, você ficou quieto! Você pode calar? Você pode calar? É mesmo, agora? Pode. Pode. Acho que pode. Sei lá. Por que o... é despedido? É despedido, não! É despedido! É despedido, não! É despedido! Por que é despedido? Não sei. A gente falta. Vai na frente, um lá! Isso aí, eu, vai lá! Ô, bota aqui no campo. É um monte de camaradas aí, velho. Valeu, valeu. Ele achou que você não tinha pesquisa do cartão. Você me machuou. Estou tirando também, velho. Solta a minha frente, velho. Tá. Tá marcante ainda? É... 10 e 10. 10 e 10, eu acho. Ei! Você é foda, hein? Ah, não é pro maior, não. Vai andar, hein? Vamos, vamos! Marca meio! Marca meio campo! Não, Dudu! Deixa, Dudu! Caique! Deixa aí, Caique! Caique! Meio campo! É bola pro mato agora! É bola pro mato! É bola pro mato! É bola pro mato! Vai lá pra mim! Vamos! Não chega o marido todo mundo! Ele tá competando junto! Onde você joga? Onde você joga? Quatro? Vai, vai, vai! É nóis, é nóis! É nóis, é nóis! Você joga pra peste, viu? Nossa! Os outros jogos lá, saiu um monte de briga aí! Os outros jogos lá, saiu um monte de briga aí! Os outros jogos lá, saiu um monte de briga aí! Os jogos passados lá, saiu um monte de briga lá! Não expulsou nenhum! É bola pro mato! Aí, tomava um gelador antes, ó! Agora não pode deixar! Ei, ei, vamos, vamos até o fim! Até o fim! Trabalha agora! Tá errado! Valeu, Fê! Ai, ai, desgrama! Se trocar, né? Tem outro jogo! Até o fim! Lindo de frente! Daí, daí, daí! Daí, Baiano! Pega a mão, filha! Pega a mão, filha! Tá, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh! Comina! Né? Volta Luquinha! Volta Luquinha! Marca aí não! Não, Luquinha! Oh! Oh! Ei, Luquinha! Pra você voltar, carai! Ei, Luquinha! Não, Luquinha! Fica aí! Caique! Fica, Caique! Fica aí! As costas! Tá! Ei, esquerda dele! Deixa o bate dele! Não, caramba! Isso! Ei! Ei! Vamos! Vamos! Vai, Luquinha! Vai! Isso! Vai, vai! Isso! Vai, vai! Oh, gol, Luquinha! Oh, gol! Ei, Siri! Siri aqui! Oh, Siri! Foi aqui, caramba! Oh! Oou! Cadê você... Ah! Oh, Siri? Rapaz, Siri! Não! Que bom! Ei, Luquinha! De novo, hein! Tá bom, jovem! Ei, Luquinha! Aqui, Luquinha! Ei, ele sai pra dentro. Ei, Alain! 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 Ei Luquinha, aqui Luquinha, aqui Luquinha, aqui Luquinha, aqui Luquinha, tô falando, só no chão. Boa, boa Caês. Ei Siri, já deu hein? Já deu hein? 10 e 9? 11 e 11. 11? Acabou. O Gui, acabou. O Gui, 10 e 11, é 10 e 10 o jogo acabou. Ei, ei, corta um minuto, vamo gente, vamo. As costas Luquinha. Ei, 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 ei. Acabou, guiando velho. Ei, 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 ei. Ei Caizé. Ei Dudu, Dudu, as costas aqui ó. Vai Luquinha, vai Luquinha. Ei Dudu, fica, fica. Vai, 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 vai. Vai Dudu, é o Cê? Ei Dudu, fica, fica. Vai, 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 vai. Risos, duas, dois, três, duas, três, dois, três, três, dois, três, quatro, três, dez, два, três, três, três. Vai dar mais de 25 minutos, mais um tempo pra ele jogar, nem os caras do campo querem jogar mais Tá liquente Relou nele, você tinha que ter levado mais, Lutu Dá pra ir pra dentro Ó Lutinha, protege, protege Tá errado, Lutu, as costas, Lutu Nossa, ele tirou um gol Tira que é esse aí, ó Ô, tá de quente Ô, tá de quente Tá de quente Ei, Felipe, as costas Ei, que bom, rapaz Ei, Lutinha, vem Não, cair, 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 cair Ô, cair, cair, cair Ô, Lutinha Ô, gol, Lutinha Ô, gol, Lutinha Valeu, valeu, Lutinha, valeu Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá pequeno, seu nome De novo, de novo, Lutinha De novo, Lutinha De novo, Lutinha Vai, Lutinha, vai, Lutinha, vai Vai, Lutinha, vai, Lutinha, vai Ô, cair, que é nossa, Ciri É nossa, Ciri Ô, cair, que é uma creche Vai, Lutinha Cadê as bolas? Deixa os caras bateram aí, Lutinha Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vamos, vamos, vamos Ei, ei As portas Ei, vamos, seu filho Ei, vamos, seu filho Ó, gol, agora Vem pra dentro, meu filho Ei Já tem, já tem Cadê o perdão, Ciri? Ô, Ciri Já tem, Ciri Ah, não foi nada Não foi nada, Ciri Ô, Ciri, já foi dezesseis Tá bom, faz tempo Ô, Ciri Não era dez Já foi dezesseis Tá bom, faz tempo já, Ciri Não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é Não é Não é, não é Não é Não é Ei, Lutinha Volta, volta Volta Volta, aí Volta, aí, Lutinha Volta essa perna esse jeito Ó, Ciri Cadê, ó, Ciri Pavel Boa Pavel Vai matar o bodo